Que que sou, meus queridos? Amazonas e Santos, bora pra mais uma vitória Desculpa, gente, vou me arrumar, calma Peguei o bonde andando Quantos minutos que tá? 4 Alex ficou com a vaga Eu meio que já... Ai, gente É que eu não faço vídeos falando Ai, eu acho, eu penso que isso Eu deixo no ar, porque eu não sei a verdade Mas eu senti aqui a seu Alex mesmo Agora O Escobar é bom jogador, né? Tipo assim, ai, bom, craque Bom jogador, tá com Cumprindo, tá cumprindo as coisas Como sempre, né, gente O Morelos tá lá, mas tá lá Mas depende O Jô quase que fez Gente, o Jô da cadeia Pra fazer com o Santos, hoje não Aqui não, temos João Paulo Gente, pelo amor de Deus Gol do Amazonas O Dentinho tá lá mesmo Ah Ai, não, esquece Não, nós vamos virar isso aí Elos dominou com falta Desculpa, gente É que eu tô trabalhando também Olha o estado do meu fone Ah, não Ei, Santos Bora que bora Bora, 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 bora Artilheiro Bora, bora, bora Futebol o ano inteiro Isso, gente Tipo, eu não assisto muito Caú Eu sempre tô aqui no mesmo lugar No mesmo abate-caverna E normalmente muito Com o meu roupão Rosa Muito Porque eu gosto de ficar no ar Bem geladinho Aí eu começo a sentir frio Mas eu gosto de sentir frio Ela ficou de pijama Aí eu coloco o roupão Pra mim é o mood perfeito Pausa para hidratação lá Parabéns A galera santista que foi As pessoas que eu acompanho assim De rede social que foi Parabéns, velho Parabéns mesmo Pra torcida Pô Tentar, né Vamos mais, Santos Guilherme Prestativo Né, vai Será que é o calor? O que tá acontecendo? Ah, qual que é? Gente, vamos, Santos 39 minutos Um Amazonas Zero Santos Que história é essa, meu amigo? Ah, Fê 43 Noten Noten Nada Traduzindo Nária Oh, como hablam muitas línguas Vai, vai Vamos, vai que sai um gol agora Quando eu abri a câmera Eita Desarmado Gente Morelos Morelos Mano O que que dá nesse cara? Peraí Ainda o Juliano Ainda o Juliano tem toda uma bicicleta Nossa, gente Por que que os goleiros viram Olha aí Vamos no peixe Peraí Vamos, 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 vamos 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 Nossa Sobrou no pé do Juliano Agora Agora no finalzinho do primeiro tempo Santos tentou pressionar Mas não bafou nada, né, gente? Eles estão cansadões, hein? Estão cansados Ninguém diria que seria fácil esse jogo Ninguém diria Ninguém disse que seria fácil esse jogo Calma Ah, jornalista tem que saber as palavras corretas Não tem Não tem Não ensina isso na faculdade Caso vocês não saibam Não ensina Não tem fono Não tem inglês Não tem espanhol Não tem aula Ai, como falar perfeitamente Não tem, tá, gente? Não é na que eu fiz E outra Que eu não estou de jornalista Eu estou de vlogger Vlogger Santista E não Eu não uso a camisa no dia de jogo Porque eu acho que dá zica Fonte-se Minha cabeça Começou o segundo tempo Eu acho que dá pra virar Eu acho Ai, não Não pode ser Seria o passo do Rincon Com o gol do Rodrigo Ferran... Fernandes Rodrigo Ferreira Ai, ai Louquinha Hum... Não é Parece que eu não estou feia, né, gente? É Impedido Mas do jeito que chegou agora Vai chegar de novo Pausa Porque eu vou assistir o jogo Enquanto eu janto Porque eu sinto muita fome Nessa hora, gente Eu tenho que jantar Estamos nos 8 minutos Do segundo tempo Santos É um tiquinho melhor Acabei de jantar agora Aqui no vídeo Não vai aparecer pra vocês Mas eu passei um tempão jantando Tá nos 36 minutos Do segundo tempo Eu como devagar, gente Aí Eu como devagar Mas chego devagar Era uns 36 minutos Eu teve a parada Técnica Hum... Vamos esperar, né? O Santos não tá Não tá bacana, né? Comi, gente Lavei meu rosto Tirei minha maquiagem Eu fico de protetor solar O dia todo, tá? Parece que eu tô super maquiada Mas na verdade é um protetor solar Que eu passo com cor Eu passo blush Um batom E etc O Santos vai perder isso daí? Tem que empatar, pelo menos Ah, o João Paulo Tuve que ir trabalhar, né? Ah, gente Já tá nos 50 minutos Vai, Santos Faz um gol aí De honra Um a um Tá bom demais Um a um Ah Infelizmente O Santos perdeu É sobre isso Não tá nada bem O Santos jogou mal hoje Não sei se foi o calor Se foi a viagem Não estão acostumados Pipipipararapururu Perdeu Bora pra próxima Levanta a cabeça, princesa Senão a coroa cai Ok? Tchau 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 Obrigado.